Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. Ainda que o contraditório e a ampla defesa não sejam observados durante a realização do inquérito policial, não serão inválidas a investigação criminal e a ação penal subsequente. E tem correto, o IP não se exige contraditório e ampla defesa. Os vícios do IP não maculam a ação penal conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante. Banca CESP 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. E tem errado, a autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Nos termos do artigo 17 do CPP, entre aspas, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP 2014, PGE, Procurador Acerca das provas, das sentenças e dos princípios do direito processual penal, julgue os itens a seguir. De acordo com a jurisprudência do STF, é vedado ao juiz requisitar novas diligências probatórias caso o MP tenha se manifestado pelo arquivamento do feito. Item correto Se o MP requerer o arquivamento do IP, o juiz, caso não concorde com o pedido de arquivamento, deverá proceder, na forma do artigo 28 do CPP, remeter ao chefe do MP. Banca CESP 2014, TJ, Analista Acerca do inquérito policial, da ação penal e da competência, julgue os próximos itens. Comprovada, durante as diligências para apuração de infração penal, a existência de excludente de ilicitude que beneficia o investigado, o delegado de polícia deverá determinar o arquivamento do inquérito policial. Item errado A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos de inquérito policial, nos termos do artigo 17 do CP, entre aspas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Banca CESP 2014, Polícia Federal, Agente Administrativo A respeito da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, julgue o item abaixo. Suponha que um delegado da Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal, instaure inquérito policial para apuração do fato e da autoria do ilícito e que, no curso do procedimento, o seu superior hierárquico, alegando motivo de interesse público, redistribua o inquérito a outro delegado. Nessa situação, o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação, que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso. Item errado A redistribuição de inquérito policial em curso é permitida pela lei. Lei nº 12.830, de 2013, art. 1º, parágrafo 4º. O IP ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Banca CESP, 2014, PGE, procurador A interveniência do assistente de acusação não é permitida no curso do inquérito policial ou da execução penal. Item correto O assistente de acusação não é admitido fora do processo, ou seja, nem antes nem depois. Logo, não se admite a intervenção do assistente de acusação durante o IP nem durante a execução penal. CPP, art. 268 e 269 Banca CESP, TRE, 2012 Redes LAN podem ser providas por mecanismos que estabeleçam a comunicação com fios, sem fios ou com ambos os meios de transmissão. Item correto Redes LAN podem ser providas por diversos meios, com fios, sem fios ou ambos. Observação Quando providas por mecanismos sem fios, ela passa a se chamar WLAN. Banca CESP, PREVIC, 2011 A topologia em anel proporciona uma economia considerável relativamente ao número de conexões, ao se considerar os sistemas geograficamente distribuídos. Esse tipo de topologia apresenta fatores limitantes que inviabilizam a sua utilização, como, por exemplo, o aumento de pontos intermediários entre os pontos finais do canal de comunicação. Item correto Quanto à topologia anel, acrescentar ou eliminar um dispositivo exige apenas a mudança de duas conexões. Os únicos fatores limitantes são as questões relacionadas ao meio de transmissão e ao tráfego, o comprimento máximo do anel e o número máximo de dispositivos. Assim, essa topologia realmente apresenta fatores limitantes com relação à quantidade de dispositivos ou pontos intermediários. Banca CESP, PM, 2018 O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome e um endereço MAC à placa de rede. Tem errado O protocolo DNS tem como funcionalidade transformar um nome de domínio em endereços IP e vice-versa. Seria difícil memorizar o endereço IP para cada página ou recurso. Damos um nome a este endereço por meio da URL. Banca CESP, STM, 2018 Provimento é o ato emanado da pessoa física designada para ocupar um cargo público por meio do qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada. Item errado Provimento é o ato emanado da autoridade competente pelo qual se efetua o preenchimento do cargo público com a designação de seu titular. O ato da pessoa física designada para ocupar o cargo pelo qual ela inicia o exercício da função a que fora nomeada é o exercício. Banca CESP, TRF, 2017 Situação hipotética Sérgio, aprovado em concurso público Foi nomeado em 20 de outubro de 2015 Um ano e dois meses depois, após ter sido aprovado em outro concurso público entrou em exercício no novo órgão público no dia 15 de janeiro de 2017 No entanto, durante o estágio probatório, ele se arrependeu da nova investidura e decidiu retornar ao cargo que havia ocupado anteriormente Assertiva Nessa situação, Sérgio terá direito a retornar ao cargo anteriormente ocupado em virtude do Instituto da Recondução Item errado De outubro de 2015 e janeiro de 2017 Sérgio não preencheu os requisitos para se tornar estável Para isso, ele teria que ter 3 anos de efetivo exercício, além de outros requisitos Assim, ele não tem direito a recondução se reprovar ou desistir do estágio probatório no novo cargo Pois a recondução é um direito do servidor estável As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical Item correto Todas são paroxítonas terminadas em ditongo Banca CESP, CBM 2014 As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica E tem errado Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas Não são regras diferentes Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005 O vocábulo de que se derivaram formas como polar Polarizar, polarizar, polarizadas Tem acento diferencial Item errado Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica 1. Pode, pretérito Pode, presente 2. Por, verbo Por, por, preposição 3. Tem, plural Tem, singular 4. Vem, plural Vem, singular Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005 É correta a forma variante de grafia do vocábulo Projeto de lei com hífen? Item errado Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação Projeto de lei Forma correta Projeto de lei Forma errada Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen Ibad, contador Prefeitura de Jaru, 2019 Quanto ao conceito da contabilidade É correto afirmar que é uma ciência Que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos Ocorridos no patrimônio das entidades com fins apenas lucrativos Item errado A contabilidade é uma ciência social A contabilidade estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não Ibad, contador, Prefeitura de Jaru, 2019 Quanto ao conceito da contabilidade O conceito da contabilidade é correto afirmar que é uma ciência Social Que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não Item correto Item correto A contabilidade é uma ciência social A contabilidade estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não Banca CESP, TRE, 2016 A respeito dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88 É correto afirmar que A dignidade da pessoa humana não representa, formalmente, um fundamento da República Federativa do Brasil Item errado A dignidade da pessoa humana é, sim, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal Banca CESP, TRE, 2016 A respeito dos princípios fundamentais, constantes da Constituição Federal de 1988 É correto afirmar que O Estado brasileiro, atendidos os requisitos legais, é obrigado a conceder asilo político a estrangeiro Em decorrência de princípio orientador de suas relações internacionais, constante na Constituição Federal E tem errado A concessão de asilo político é ato discricionário O Estado brasileiro não é obrigado a concedê-lo Banca CESP, TRE, 2016 A respeito dos princípios fundamentais, constantes da Constituição Federal de 88 É correto afirmar que A eletividade e a temporariedade são conceitos inerentes ao princípio republicano extraído da Constituição Federal E tem correto São características da República o caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político E responsabilidade dos governantes Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016 Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil A construção de uma sociedade livre, justa e solidária Item correto São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil Primeiro Construir uma sociedade livre, justa e solidária Segundo Garantir o desenvolvimento nacional Terceiro Erradicar a pobreza e a marginalização E reduzir as desigualdades sociais e regionais E quarto Promover o bem de todos Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação Banca CESP, DPU, 2016 A prevalência dos direitos humanos A concessão de asilo político E a solução pacífica de conflitos São princípios fundamentais Que regem as relações internacionais do Brasil Item correto Artigo 4º A RFB rege-se nas suas relações internacionais Pelos seguintes princípios 1. Independência nacional 2. Prevalência dos direitos humanos 3. Autodeterminação dos povos 4. Não intervenção 5. Igualdade entre os estados 6. Defesa da paz 7. Solução pacífica dos conflitos 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade 10. Concessão de asilo político Banca CESP, IRB, Diplomata, 2015 A concessão de asilo político a estrangeiro É princípio que rege a República Federativa do Brasil Nas suas relações internacionais Mas, como ato de soberania estatal O Estado brasileiro não está obrigado a realizá-lo Item correto A concessão de asilo político é ato de manifestação da soberania estatal Portanto, é ato discricionário Não estando o Estado brasileiro obrigado a realizá-lo Banca CESP, IRB, Diplomata, 2015 Apesar de a Constituição Federal de 1988 Reservar a primazia da função legislativa ao poder legislativo Ela não lhe concedeu o monopólio dessa função Tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias Tanto no executivo quanto no judiciário Item correto Tanto o poder executivo quanto o poder judiciário Exercem a função legislativa de maneira atípica Desse modo, há fontes primárias também nesses poderes Por exemplo, decretos autônomos no poder executivo E regimentos internos dos tribunais no poder judiciário Banca CESP, TRE, 2015 No que se refere aos princípios fundamentais Estabelecidos na Constituição Federal de 1988 É correto afirmar que A integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Com a finalidade de constituir uma comunidade latino-americana de nações Constitui um princípio fundamental da República Brasileira Item correto De acordo com o parágrafo único do artigo 4º A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações Banca CESP, TRE, 2015 De acordo com a Constituição Federal de 1988 E dos princípios fundamentais por ela reconhecidos É correto afirmar que O princípio do pluralismo político expresso na Constituição Federal Refere-se não apenas a preferências de cunho partidário Mas também a uma sociedade plural com respeito às diferenças À pessoa humana e à liberdade Item correto O pluralismo político não se limita a garantir a pluralidade de preferências políticas e ou ideológicas O pluralismo representa o direito a uma sociedade plural com respeito às diferenças, à pessoa humana e à liberdade Banca CESP, STJ, 2015 Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material Em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos Item correto As ações afirmativas, por exemplo, cotas raciais para ingressos em universidades São mecanismos tendentes à concretização da isonomia material São discriminações positivas que buscam dar igualdade de oportunidades para segmentos específicos da sociedade Banca CESP, Tribunal de Justiça, 2014 Lei que trata da realização de pesquisas com células-tronco embrionárias viola o direito à vida e, assim, a ordem constitucional vigente Item errado O STF considera que não ofende o direito à vida e à dignidade da pessoa humana A pesquisa com células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos Produzidos por fertilização in vitro e não utilizados neste procedimento Banca CESP, PRF, 2019 Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar a propriedade particular Desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido Item errado Na requisição administrativa, a indenização é ulterior, apenas se houver dano Constituição Federal de 88, entre aspas No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular Asegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano Banca CESP, TCM, 2018 Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado Item correto Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição Entre aspas As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado Banca CESP, STJ, 2018 Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado Item errado Constituição Federal de 88 Entre aspas A casa é asilo inviolável do indivíduo Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador Salvo em caso de flagrante delito ou desastre Ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada Banca CESP, CEPAS, 2018 Com relação ao direito à associação, é correto afirmar que As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial Item correto Constituição Federal As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial Exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado Banca CESP, PGM João Pessoa, 2018 A luz da Constituição Federal de 1988 e da jurisprudência dos tribunais superiores Julgue os itens a seguir a respeito dos direitos e das garantias fundamentais É correto afirmar que Item errado A Constituição Federal de 1988 determina que é inviolável o sigilo da correspondência E das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas Salvo, no último caso, por ordem judicial Nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer Para fingir investigação criminal ou instrução processual penal Artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal Banca CESP, 2018 Polícia Civil, investigador de polícia O princípio da legalidade compreende A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal E principalmente na elaboração de seu conteúdo normativo Item correto O princípio da legalidade está relacionado à obediência, às formas e aos procedimentos exigidos na criação da lei penal Somente lei formal pode criar figuras criminosas, culminar penas e, de qualquer modo, agravar a situação de uma criminalização já existente E também a elaboração de seu conteúdo normativo A norma penal deve ser clara, taxativa, delimitando exatamente a conduta criminalizada Banca CESP, 2012, TJ, cargo técnico-judiciário Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas culminadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto Item correto O Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública Nem as penas de qualquer crime mediante decreto Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito Diploma Legislativo produzido pelo Poder Legislativo É que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas Banca CESP, 2013, Polícia Rodoviária Federal O princípio da legalidade é parâmetro fixador do conteúdo das normas penais incriminadoras Ou seja, os tipos penais de tal natureza somente podem ser criados por meio de lei em sentido estrito Item correto Conforme gabarito oficial da banca O princípio que exige que o tipo penal incriminador seja criado por lei em sentido estrito Não é o da legalidade, mas o da reserva legal A reserva legal é subprincípio da legalidade De forma que, indiretamente, a legalidade se aplica ao caso Observação A banca poderia ter sido mais específica, evitando causar confusão A questão não chega a estar errada, mas poderia ter sido mais específica Banca CESP, 2013, Polícia Federal, cargo Escrivão da Polícia Federal Julgue os itens subsequentes relativos à aplicação da lei penal e seus princípios No que diz respeito ao tema lei penal no tempo A regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência A exceção é a extraatividade da lei penal mais benéfica Que comporta duas espécies A retroatividade e a ultraatividade Item correto A lei penal benéfica poderá retroagir Ou seja, ser aplicada a fatos praticados antes de sua entrada em vigor Bem como poderá ser ultrativa Ou seja, continuar regendo os fatos praticados durante sua vigência Mesmo após sua revogação As duas hipóteses excepcionais Retroatividade e ultraatividade São espécies do gênero extraatividade Banca CESP, 2019, CGE, cargo Auditor de Controle Interno A respeito da lei penal no tempo e no espaço Tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores É correto afirmar que A lei penal mais benéfica aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente Ainda que ocorra superveniência de lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva E tem errado De acordo com o STF, súmula 711 Se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou permanência Durante a prática do crime Aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa Banca CESP, 2019, PGE, analista judiciário de Procuradoria Com relação ao tempo e ao lugar do crime E a aplicação da lei penal no tempo Julgue o item seguinte O Código Penal adota a teoria da atividade Segundo a qual O delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão E o local do crime deverá ser aquele onde tem ocorrido a ação ou a omissão E tem errado Adota-se a teoria da atividade para o tempo do crime Artigo 4º do Código Penal Porém, em relação ao lugar do crime Adotou-se a teoria da ubiquidade Considerando-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão No todo ou em parte Bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado Artigo 6º do Código Penal Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado Por substanciar ato próprio da fase inquisitorial da persecução penal É possível o indiciamento pela autoridade policial Após o oferecimento da denúncia Mesmo que esta já tenha sido admitida pelo juízo a cor Item errado O indiciamento é ato inerente à investigação Ou seja, a fase pré-processual Logo, não há que se falar em indiciamento Após o ajuizamento da ação penal Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Delegado O arquivamento de inquérito policial mediante promoção do EMP Por ausência de provas impede a reabertura das investigações A decisão que homologa o arquivamento faz coisa julgada material Item errado Arquivado o inquérito policial com base na ausência de justa causa Falta de elementos de prova para o ajuizamento da ação A ação penal só poderá ser instaurada com base em novas provas Nos termos do artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, Diversos Cargos Concluída a perícia do local do crime O delegado deve restituir ao respectivo proprietário Os instrumentos do crime e os demais objetos apreendidos Item errado Após a liberação pelos peritos A autoridade policial deverá apreender os objetos que tiverem relação com o fato Nos termos do artigo 6º, inciso 2 do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, Diversos Cargos Em razão do interesse da sociedade pelo esclarecimento dos fatos criminosos As investigações policiais são sempre públicas Item errado O IP é um procedimento eminentemente sigiloso Já que visa a apuração preliminar da responsabilidade pelo fato De maneira que neste momento ainda inicial da persecução penal A intimidade do investigado prevalece sobre o interesse público Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, Diversos Cargos Nos crimes de ação penal privada A autoridade policial pode instalar o IP de ofício Item errado Neste caso é necessário que haja requerimento da vítima nesse sentido Ou qualquer manifestação da vítima que demonstre Inequivocamente sua intenção em ver iniciada a persecução penal Nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP Banca CESP, 2016, Polícia Civil, Polícia Científica Uma vez que o juiz tem ordenado o arquivamento do IP Este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial Para novas investigações Ainda que haja notícias de novas provas Item errado E se tratando de arquivamento por falta de provas Falta de base para a denúncia Poderá haver o desarquivamento dos autos do IP Desde que haja notícias de prova nova Nos termos do artigo 18 do CPP Se você está estudando para concursos E anda desmotivado ou sem materiais de qualidade Entre para a nossa comunidade no Telegram E receba materiais gratuitos Como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas Além de muitas dicas para a sua preparação Acesse o link do grupo na descrição deste vídeo